Hoje eu vou zoar, a mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar a cachaça, mulher e só no talo depois fica a volgada No padrão de bota e chapéu se tudo fio, velão eu boto é pra descer Mas vai tarde de manhã, avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Hoje eu vou zoar, a mulher me deixou e eu vou botar pra gerar Vai rolar a cachaça, mulher e só no talo depois fica a volgada No padrão de bota e chapéu se tudo fio, velão eu boto é pra descer Mas vai tarde de manhã, avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Avisa aí que o Bé chegou Isso é Brasil do Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Chama na pressão E olha lá tem minhas datas me encarando E quer saber eu vou pra cima, eu vou botar logo é por lá Eu sou o vaqueiro bruto e garanto Com essa safadinha eu faço que ela vença É o vaqueiro que ela ama É o vaqueiro que ela quer O vaqueiro que ela ama O meu do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, é o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixou E puxa, dão de teclas Alonça da Sousa, do Chá do Aguadão Tamo junto! Olha lá, tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo É curando, porque eu sou vaqueiro, gruto e caramba Que eu vou contar com essa safadinha Pra sentir ela se esgonha Com essa safadinha eu faço de ela É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro E é que tem emoções Caraca, Lucas single, pra mim você é o melhor cachorro Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá raparigueri, igual teu pai, é só cachaça, tá revoando demais Tu tá raparigueri, igual teu pai, é só cachaça, tá revoando demais Minha mãe daquele dia me falou Eu sou contada com raiva, logo assim, com as bobas da paredão Tá estralando, novinha jogando a raba Eu sou contada com raiva, logo assim, com as bobas da paredão Tá estralando, novinha jogando a raba Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia já me falou Como ele é Sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, dovinha jogando a raba Sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, dovinha jogando a raba Sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, dovinha jogando a raba Sou botada com raiva, lovizinho com as malvadas Paredão tá estralando, dovinha jogando a raba Caraca, Lucas Singo, pra mim você é o melhor cachorro Mas se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra E se é Francisco Silva, tu vai ter abençoado por Deus Ei, se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra E se é Francisco Silva, tu vai ter abençoado por Deus Caraca, Lucas Single, pra mim você é o melhor cachorro Tchau Tchau Vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu, eu só lamento Tchau Ela que guerra com a piroca, velho do meu pau de ramo Ela não passa o seu gol de pau, então já tô ferrando o campo Te deixar de pé na pamba, é a coisa que eu mais amo Senta amiga, eu também quero A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que anda quer relacionamento Sabe o Luizê, papai E o Jardim dos Kis Eita, salta aqui pro meu filho Não pra amar, eu só com o sul Nós é o terror do cama sul Aquarião do nada, quebra a cama dessas lutas Peguei sua amiga, eu me desculpe PH é pequeno, minha mulher, eu ando junto Eu, me fiz de LED por um tempo Eu, vou assumir do meu momento Nós, nós é os cara que joga dentro A culpa é do meu, eu só lamento Ela que guerra com a piroca, velho do meu pau de ramo Ela não passa o seu gol de pau, então já A perna do campo, te deixar de perna bamba É a coisa que eu mais amo Senta amiga, eu também quero A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que nunca quer relacionamento Caraca, Lucas Single Pra mim você é o melhor cachorro O moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na cara Não virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego no barraco sobe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir, nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir, nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Brasil do Silva O vaqueiro é abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre me bate na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perreco no barro sabe Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava em minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir, nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir, nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Caraca, Lucas Single Pra mim você é o melhor cachorro Isso é francês ou doce ou vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro É ritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho Vem que eu tô geroso Não fique jogador caro De copo na mão Parado de cantor e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esprega, esfrega pro chefão De copo na mão Não parado e indica de posturadão Joga na minha cara o pacotão Esprega, esfrega pro chefão Que saudade que eu tava num baile Tarei firmado no meu tamborzão Bebida, mulher na vontade Tanto estaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso, chute o cara, não paro Ampique jogador caro De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão, paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga na minha cara o pacotão 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 Pergunta sem resposta de respondo sim A dança e saída do meu coração Joga na minha cara o pacotão 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 Só quero ficar com meu fiel Nosso amor é como fogo queima devagar No reggaeton que embala é fácil usar Apaixonar Nossa paixão ardente e nada pode deter Teus olhos brilham como estrelas no céu E nessa bátida envolvente Só quero ficar com meu fiel Nosso amor se faz presente Cada partida um juramento eternamente Vem cá meu bem Vamos dançar no ritmo carente Vamos nos entregar Neste reggaeton romântico me encontro em você Nossa paixão ardente e nada pode deter Teus olhos brilham como estrelas no céu Vamos nos entregar Nosso amor se faz presente A batida um juramento eternamente Vem cá meu fiel Nosso amor é como fogo queima devagar No reggaeton que embala é fácil usar Apaixonar Nossa paixão ardente e nada pode deter Então vem meu amor Então vem meu amor Vamos entregar Neste reggaeton romântico me encontro No samba ecoa no ar No compasso dos bandeiros eu quero te abraçar Teus olhos são estrelas a brilhar no meu céu E nesse samba meu bem eu entrego ao teu mel No samba da vida eu quero te encontrar Em dois versos e acordes te amar sem parar No rite desse samba eu vou te levar Para dançar nos braços do amor sem hesitar A cadência dos tamborins nosso amor floresce É como poesia que o coração aquece No jingado dos passos nos encaixamos perfeitos E no calor desse samba somos feitos um do outro suspeitos E quando a noite chegar e as estrelas se acenderem Nós estaremos juntos sem medo e sem temer No calor desse samba vamos nos encontrar E juntos meu amor para sempre vamos sambar No samba da vida eu quero te encontrar Entre os versos e acordes te amar sem parar No rite desse samba eu vou te levar Para dançar nos braços do amor sem hesitar E quando a noite chegar e as estrelas se acenderem Nós estaremos juntos sem medo e sem temer